Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Hoje eu vou fazer para vocês a avaliação do Granado Boêmia. E para quem ainda não conhece meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Henrique Perrella, eu tenho um canal voltado especificamente a avaliações de perfume de maneira independente e mais analítica, tentando trazer a melhor impressão possível para vocês. Se você está conhecendo meu canal pela primeira vez e gostou, seja muito bem-vindo para se inscrever, deixar o seu like, seu comentário. Todas as interações são valorizadas nesse canal. O Granado Boêmia vai ser o segundo perfume da marca que eu avalio. Eu tenho alguns da coleção da Granado que eu comprei nas promoções que a marca fez. Apesar de que o Boêmia foi um que eu paguei preço cheio quando eu senti ele na loja no lançamento. Ele foi um dos lançamentos que foi feito durante a pandemia. A marca começou essa linha com três perfumes inspirados na história do Rio de Janeiro e na história da Granado no Rio de Janeiro. E agora, inclusive, ela viu que essa linha tem uma viabilidade e resolveu expandir para um público mais abrangente de fragrâncias. O perfume Boêmia é um que, pelo que eu me lembro, ele celebra a cena Boêmia do Rio de Janeiro. E ele traz uma lista de notas que, inclusive, é similar à do Bulgari Man Black e que as pessoas no Fragrântica apontam a similaridade entre eles. Então, eu quis avaliar nesse contexto para ver o quanto o Boêmia poderia ser uma alternativa ao Bulgari Man Black. O que o Boêmia tem? Na saída, ele tem noz moscada, pimenta preta, nota de lima. No corpo, ele tem olíbano, cedro e gerânio. No fundo, ele tem tabaco, couro e sândalo. E, para mim, o principal link entre o Boêmia e o Bulgari Man Black é esse trabalho entre especiarias, tabaco e madeiras. Mas eles não são exatamente iguais a ponto de o Boêmia servir como um substituto ao Bulgari Man Black. Eu acho que ele peca em alguns detalhes. Talvez ele nem tenha sido feito para ser um substituto. Mas ele captura uma dinâmica similar com nuances diferentes. Começando já pela saída. Ele não tem o toque de bebida na saída. Ele vai mais para o aroma das especiarias. E traz um pouco mais a faceta, a madeirada aqui da noz moscada. Em vez de trazer um lado especiado mais evidente, junto com a nota de rum que está fora da composição deste perfume. E você tem um cítrico aqui dando mais ênfase a uma saída mais versátil, mais refrescante, entre aspas. Porque com especiarias, tabaco não é exatamente um perfume refrescante. Mas o cítrico aqui é como se fosse para equilibrar e trazer um leve frescor à saída. A nota de tabaco do Boêmia para mim é mais simplificada. Ela traz o aroma do tabaco por uma faceta mais seca. Ele perde o leve toque da íris aqui. Não tem isso que tem no Bulgari Man Black. E você não tem também, evidente, o que eu comentei com vocês, que é o que eu percebo como um uso de absoluto de feno no Bulgari Man Black. É um tabaco um pouco mais simples, mais direto. Cheira um herbal de folha de tabaco com um leve toque adosticado. Mas não tão complexo ou multifacetado quanto o tabaco do Bulgari Man in Black. Na base também, o perfume vai mais em uma direção na base dos perfumes da Granado. Que para mim é uma base que eu particularmente não gosto. Porque me remete à base dos perfumes antigos da Natura. Ou seja, uma base tediosa, quase funcional. Onde a marca carrega em sândalo, que não me parece sândalo de qualidade. Ainda que não seja ruim. É aquele aroma genérico de sândalo e musk que a Natura trabalhava no passado. Que graças a Deus ela abandonou. A Granado foi, apropriou e meio que fez uma repaginação para copiar o estilo de santo ao 33 da Lelabor. O que eu acho lamentável, porque você estabelecer a assinatura da tua marca baseada na assinatura olfativa dos outros. Mostra que você não tem personalidade ainda que esteja disposto a usar. E muitas vezes eu percebo isso nos perfumes da Granado. Eles têm um verniz mais autêntico, extravagante. Na saída e no corpo. E no fundo, que deveria ser o pilar de sustentação. Eles mostram que não tem mais nada ali de muito sustento. O poema é pra mim. Na fita olfativa ele mostra uma certa extravagância e riqueza de detalhes. Que na pele morre quando chega na base. Você tem uma base simples aqui. Principalmente com musk e sândalo. Não tem o toque do vetiver que poderia aproximar ele mais do Bulgari Man Black. E o couro aqui pra mim é praticamente inexistente. É um couro que se for... É também estilo camursa, mas não está tão bom assim. Pelo preço dele. Hoje, na perspectiva do que eu estou avaliando. Eu não teria comprado esse perfume. Mas já que eu tenho, eu vou usar ele. Até porque os perfumes da minha coleção, eu jogo a caixa fora. E quando você vai revender, as pessoas querem baixar radicalmente o preço. Quando você tira determinados componentes da apresentação. Então não compensa. O positivo dele é que não é um perfume difícil de usar. É um perfume versátil. Não é um perfume que tem muita projeção e performance. Pelo que eu percebi. Ele durante o dia vai se tornando bem rente a pele. Com uma base que eu achei tediosa. Poderia ser muito melhor. Mas não estou surpreso também. Porque muitas vezes eu percebo que a Granado. Ela é mais a aparência do que a permanência. Digamos assim. Eles estão mais preocupados em causar o impacto. E mostrar a diversidade. E extravagância. O lançamento. O dinamismo. Do que realmente construir algo conceitualmente sólido. É o que eu percebo da marca. O que eu percebo dos perfumes da marca. Que ainda que eles sejam bons. Em termos de direção artística. Eu ainda acho que a Granado peca. Não peca tanto. Dado o contexto nacional. Que muitas vezes é de cópia descarada. E ausência de riscos. E riscos. Eles ainda correm riscos. Mas eu não sei se são os riscos que eles deveriam estar correndo. Eu às vezes sinto que a marca poderia muito bem trabalhar uma identidade olfativa mais clara. Um DNA mais rico. E em vez de trazer tantos lançamentos. A focar em realmente fazer lançamentos bons. Que se sustentam do começo ao fim na pele. Então eu acho que ainda como marca. A Granado tem muito a evoluir. Ainda que esteja indo em uma direção interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia. E um grande abraço. Se cuidem. E um grande abraço.